Costurou para a meia, vai avançando. Rodney. Ibra se meteu entre os zagueiros. Bola no Ibra. E a defesa do Stecklenburg. Primeira jogada de definição do Manchester United no jogo. Stecklenburg. O Caco ganhou. Foi levando. Sobrou. De Oloféu. Chute de defesa do De Réa. Primeira intervenção do goleirão espanhol do Manchester United. Ibra. Boa bola. Conchó. Acabe o chute. Pequenoto. Vai para fora. O desvio é escanteiro. Roney. Cruzamento para o Ibra. Grande bola. Ibra dominou. Bonito é para fazer. Stecklenburg. Fecha a parede e defendeu. Levantamento para o Lukaku. Chute para fora. Bora. Perdeu. Perdeu. Acho que é a melhor chance do jogo. Holgate. Olho e Yang em cima do Coleman. Essa treta é daquela jogada anterior. Olha a sobra. Olha a sobra. Miralas. Não, não, não. Miralas. Chuta para fora a melhor chance do jogo. Na lente, as gotas de chuva, né? Fela aí. A defesa do Robles. Novo Fela aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.